Olá, gente, bom dia. Hoje eu vou aqui gravar um vídeo dessa peça aqui que eu fiz. Isso aqui não é uma argola daquela comprada, gente, é uma argola de coador, né? Delinho tinha pegado os coador que vai usando e tinha apanhado lá fora, né? Foi apanhado lá pra ir jogando fora. Aí, quando eu fui olhar, eu fui pegar, tinha essa aqui. Eu esqueci de gravar foto antes de encapar, mas eu vou deixar a foto pra vocês como é que ela é, entendeu? Aí eu tive a ideia de fazer esse negócio aqui. Não gostei, pra falar a verdade. Não gostei de encapar, não gostei de fazer esse bico aqui, que é muito ruim de fazer. A linha também não me ajudou, né, gente? Eu usei linha reciclada, né, gente? Pra não... Pra se ficar ruim, como é pra mim mesmo, né? Não ficar... Eu não gostasse tudo, eu não... Eu não... Espediçar minhas linhas novas, né, gente? Olha aqui, ó. Isso aqui também é linha... É um restinho de linha, ó. Isso aqui, ó. É um restinho de linha vermelho. Ou é rosa, não sei o que tinha ali. Né? E a branca, que é essa daqui, ó. Que foi a que eu tirei de uma brusa. Não sei se vocês lembram. Né? E essa aqui, ó. É essa branca aqui que eu mostrei com essa aqui de seda. Como eu tinha esse restinho aqui, ó. Essa verde aqui, ó. Né? Que ela é dois fios aqui, ó. Tá vendo? Dois fiozinhos, porque ela é fina. Aí eu coloquei pra ficar essa beirinha assim, ó. Aí coloquei essa pérolazinha aqui, ó. Que é... Que tinha ali, é... Só mesmo pra dar um efeito. Aqui atrás eu não gostei do detalhe, que ele tem esse aqui, gente, ó. Ele é daquele... É o arco de... 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 Como é que se diz? De coador. Ele é grande, né? E tem isso aqui. Eu podia ter cortado isso aqui e deixado só essa argola, né? Mas aí eu inventei de fazer normal. Não deu pra me encapar aqui, que eu achei muito ruim. É, né? Aí eu peguei e põe esse pedacinho de pano aqui. Ah, não. Ficou bom, né, gente? Mas... É a arte do crochê. É reciclar também, né? Ia pro mato e eu peguei e fiz um porta guardanapo. Porta pano de prato, seja como... Alguém chama aí, né? Todo tem um jeito de chamar. Pra me usar, né? Isso aqui é pra mim, né, gente? Não é venda. É pra mim. Eu poderia ter cortado isso aqui e feito só a argola embaixo, né? Que o povo faz bastante. É... Eu nunca fiz isso, gente. Esse é o primeiro. Além de tá reciclando, é o primeiro que eu fiz isso, né? Então eu usei aqui, pra poder encapar ele aqui. Eu usei esses dois fios, pra encapar aqui, pra ficar mais grosso que esse fio aqui. Eu não sei que fio é esse, gente. Não sei se ele é Anne ou se é outro, né? Sei que esse aqui foi um fio que eu tirei de... De uma brusa que eu comprei no bazar, né? Eu comprei essa brusa por... Um real. Né? Que eu já até mostrei vídeo aí, né, gente? Olha aí, ó. Ela não é tão grossa pra vocês verem, ó. Mas eu não sei se ela é a Anne, Cleia, Duna, não sei, né? A única linha que eu já usei mais fina, assim, é a Anne, né, gente? Então eu não sei se ela é a Anne ou não. Né? E usei essa aqui, que é a linha de seda, que isso aqui eu venho usando só os restinhos. Essa aqui já é outro restinho que tava aqui, eu tirei ele. E utilizei esse verdinho. Depois eu marrei aqui de novo, pra ficar esse pouquinho aí, pra não desperdiçar, né, gente? Eu usei a agulha... Três e meio, deixa eu ver... É... Olha, três e meio, tá vendo aí, ó? Três e meio. O isqueiro, né, gente? Apesar que não tinha muita coisa, mas tinha que queimar as pontinhas dessa aqui. Eu usei o isqueiro. E a minha tesourinha veio de guerra, que eu tô sempre usando, né, gente? Aqui, ó. Né? Que eu acho bonitinha aquela outra, mas eu não ainda comprei, né, gente? Eu vi uma aqui na lojinha, tava muito caro. Então ficou assim, gente, ó. Não ficou aquela peça linda, maravilhosa, né? Mas como era uma peça que ia pro mato, né? Então ficou razoável, né? Aí, o outro lado, ó. Ela tem emendinha aqui, tá vendo? Que é da brusa que eu tirei, né, gente? Aqui eu costurei, fiz um furinho aqui pra colocar lá no prego. Né? Que tem ali, onde é que eu espinduro... De penduro, espinduro, não sei. O outro, né? Que é aquele grande, que vai a madeirinha em cima e embaixo. E aí, eu fiz isso aqui, ó. Não ficou ruim, né, gente? Não ficou bom, mas não ficou ruim também, né? Porque aí eu encapei isso aqui. Eu podia ter deixado isso aqui sem nada também, né? Mas aí eu resolvi encapar pra ficar assim. Não deve ser muito bom pra lavar, né, gente? Mas vai ser pra mim mesmo, então tá tranquilo. Eu vou colocar ali onde é que fica o porta-pano de prato, que eu nem coloquei ainda e vou mostrar pra vocês como vai ficar lá pra vocês verem. Né? Mas é uma ideia, né, gente? Se você tiver um cabo, não é cabo, acho que é, né? De coador, de plástico. É de plástico, né, gente? Ele é plástico, ó. Bem grosso, resistente. Você não joga fora, né, gente? Você faz uma peça pra você. Eu acho que pra vender não vai dar certo, né, gente? Porque a gente já usou e tudo o coador, ficou usando a peça. Mas pra você mesmo dá, né? Essa linha aqui, igual o Shai falou, não deu destaque, né? Eu podia ter apanhado outra cor. Mas aí eu coloquei essa aqui em cima, que é mais coloridinha, e deu mais ou menos um resultado bom, né? Mas como é pra mim mesmo, né? Olha aí, tá vendo? Aí você pode apanhar só aqui embaixo e não apanhar em cima. Ou você pode apanhar só a flor aqui e não encapar essa parte daqui de baixo também. É a opção, né? Ou você pode pegar e apanhar a florzinha pequena assim, ó. Aqui não, porque aqui vai tapar com o pano de prato, né, gente? Mas você pode apanhar a florzinha assim, ó. Tipo, um aqui e outra aqui, ó. Né? Uma florzinha. E aqui você pode apanhar uma flor mais pequena ou pode deixar ele sem nada. Você inventa moda, né, gente? Crochê é criatividade, né? Então, eu inventei pegar esse daí pra mim fazer. Não gostei, na realidade, de encapar isso aqui. Quase que eu deixei ele pra lá, né? Mas, e sou brasileira, não desisto nunca. Então, terminei a peça. Aí foi esse aqui, os material que eu usei, ó. Aí eu vou colocar ali no... Onde é que fica o pano de prato pra mostrar pra vocês. Aí, gente, ó, pra vocês verem como é que ficou, ó. Não dá muito destaque porque aí eu fiz a beira branca. A parede é branca, com as florzinhas, né, gente? Mas dá pra ver mais ou menos como é que fica, ó. Aqui onde é que ficou o prego aqui, ó. Aqui, tá vendo? No furinho que eu deixei aqui atrás. A florzinha aí, ó. Olha, o pano já tem um barradinho. Que eu já até mostrei aí. A linha de seda, né? Que foi o paninho que o pai me deu. Olha como é que fica, ó. Não é aquela peça que, vamos dizer, top de linha. Mas, olha, ficou bonitinho, né, gente? É o primeiro que eu faço. Reciclei, né? Pra não jogar fora. Aí, ficou um porta... Um porta pano de prato bonitinho. Não ficou bonitão, mas ficou bonitinho. Eu vou ver se eu compro uma argola pra mim fazer um diferente, né, gente? Não sei se eu vou encapar a argola. Porque eu não gostaria de encapar essa argola. Né? Mas fazer um que não tem esse negócio. Que fica a flor mesmo em cima. Que nem o povo faz, né? Que faz a argola. Aí faz a parte de cima e coloca uma flor. Em cima, né? Do mesmo jeito esse daí, só que sem ter o... Essa parte aqui, né, gente? Que esse aqui tem a parte de aqui, ó. A parte do cabo do coador, né? Mas não ficou ruim, não, gente. Olha. Ficou bom, né? Pra uma peça que ia pro mato, né? Reciclei ela e fiz um porta... Pano de prato, né? Porta guardanapo. Seja como vocês chamam aí. Então, era só pra mostrar. Deus abençoe cada um. Curte, comenta sobre o que tá vendo. Não vem no canal e deixa o bom dia, boa tarde, boa noite, né, gente? Tô aqui, cheguei, vim de live. Não precisa, gente. Deixa um comentário legal. Né? Quem quiser patrocinar eu aí, fica à vontade. Com linha, gente. Pra que é tanto é bem-vindo. Sempre tô apanhando o Pix. Escreve no canal. Deixa o joinha. O Valeu tá ativado. Fica todos com Deus. Não esquece de deixar o joinha e comentar corretamente, gente. Beijo, gente. Fui. Tchau. 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 Tchau.